Música Galera, uma boa tarde para todo mundo. Como a Vivi já falou, eu sou o Rafael, um dos idealizadores da Leve Pronto, que é uma empresa de alimentação congelada saudável. A gente tem como... Primeiro, a Leve Pronto foi... A ideia da Leve Pronto de surgir foi de uma necessidade pessoal que eu percebi que era uma necessidade de grande parte das pessoas. Muitos de nós aqui hoje sentem falta de uma alimentação saudável, de qualidade, no dia a dia. Então, às vezes, para a gente não ter que ficar apelando para fast food ou para passar horas no mercado, fazendo compras, desperdício de alimentação, que às vezes o alimento na geladeira acaba estragando, então às vezes perde tempo. E hoje o tempo é muito precioso. Então, quanto melhor a gente conseguir otimizar esse tempo que nós temos, mais fácil vai ficar para o nosso dia a dia. Então, a Leve Pronto, como eu falei, para especializar alimentos congelados, e o nosso principal objetivo é promover o bem-estar, é levar, promover o tempo para as pessoas com refeições práticas e saudáveis e de qualidade. Então, a gente tendo essa praticidade, a gente pode usufruir o nosso tempo, principalmente depois de um dia cansativo de trabalho, a gente conseguir curtir a nossa família, praticar uma atividade física, fazer um hobby, que hoje, às vezes, por conta de uma alimentação, ou de ter que perder um certo tempo na alimentação, a gente acaba não usufruindo o nosso tempo de uma maneira mais adequada. Um dos grandes diferenciais nosso com relação à alimentação é a nossa técnica de congelamento, que o nosso produto é embalado individualmente a vácuo, então isso garante muito mais sabor ao alimento, conserva os nutrientes, e quando o cliente chega na residência dele e vai aquecer, a refeição sai fresquinha, ele dá a sensação de que você foi feito na hora. Então, até mesmo para, às vezes, desmistificar um pouco algumas pessoas que acham que um alimento congelado é cheio de conservante, a gente fica pensando naquelas refeições, às vezes, de mercado, como antigamente, que isso tudo mudou muito. Então, o alimento hoje não precisa ter qualquer tipo de conservante, ele pode ser saudável, ele seja gostoso, e que você pode simplesmente chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, retira do freezer a refeição, aquece no micro-ondas ou em banho-maria e está pronto. Super prático, simples. Vim aqui também para falar um pouco sobre as nossas estratégias de compras recorrentes. Segundo alguns dados, cerca de 29% apenas do público que compra na sua empresa no e-commerce, ele retorna para você, ele faz a sua segunda compra. Então, assim, nós temos 71% de todos os clientes que tem em cada empresa, eles não estão voltando para nós. Então, alguma coisa a gente pode pensar, a gente tem um campo muito grande para trabalhar, para a gente tentar trazer esse cliente de volta para nós. E hoje, um cliente novo, ele custa muito mais caro do que um cliente que já está na nossa base. Às vezes, até mais de cinco vezes, ele pode estar custando do que a gente tentar manter, dominar esse cliente que já está conosco. Então, o que a gente pode fazer para aumentar essa recorrência de compras? Eu vou compartilhar com vocês aqui algumas dicas, algumas coisas que a gente usa, já implantou e está implantando na Live Pronto e que está trazendo bons resultados. Então, eu vou compartilhar com vocês para a gente que isso pode ser utilizado não só no nosso ramo de alimentação saudável, mas também em qualquer ramo hoje no nosso dia a dia. Primeiro. Às vezes, parece ser muito óbvio a gente falar de identificar o nosso cliente. identificar o nosso cliente, ou seja, às vezes a gente pensa, por conta da ganância, de querer abraçar todo mundo, a gente acaba pensando em pegar, em ter vários clientes, atirar para todos os lados. E, na verdade, se a gente focar em um cliente, em um perfil, afunilar isso, a chance desse cliente voltar para nós é muito maior. Então, se você definir quem é exatamente o seu cliente, define qual é a idade dele, qual é o sexo dele, qual é o estilo de vida dele. Se você conseguir acertar isso e ofertar o produto exato para esse cliente, a chance dele voltar para nós é muito maior. E aí, a partir do momento que você acertou aquele cliente, aquele cliente, você definiu, afunilou, só que esse cliente, mesmo assim, ele não está voltando. Esse cliente fez a compra dele e não voltou mais. Por quê? A gente, às vezes, pensa que o nosso produto é o melhor produto, está um produto perfeito, um produto certinho, mas o cliente, algum ajuste deve ser feito. Porque, às vezes, a nossa realidade, o nosso produto, ele não é aquela expectativa que a gente está criando no cliente. Então, a gente está criando uma expectativa, mas a realidade que o cliente está recebendo não é tão aquilo que o cliente está desejando. Eu acho que uma das formas mais simples e que gera menos custo para você identificar quem é, onde está, onde deve ser feito esse ajuste, seria simplesmente uma pesquisa de satisfação. Porém, pesquisa de satisfação, às vezes, é difícil do cliente respondê-la. Às vezes, você chama, manda um e-mail para o cliente, e o cliente não responde, e tudo mais. Então, a gente cria algumas estratégias de pesquisa de satisfação. Primeiro, você tem que definir como que esse cliente veio. Às vezes, esse cliente pode ter vindo para você por telefone, ou ele pode ter te mandado um WhatsApp, ele pode ter te mandado um e-mail, ou simplesmente ele entrou lá no seu site e fez a compra. Então, dependendo, às vezes, do estilo de como esse cliente veio até você, você pode mandar essa pesquisa para ele. Então, se esse cliente, ele mandou uma mensagem para você, ele fez a sua compra através de telefone, WhatsApp, e-mail, você pode mandar essa pesquisa para ele da mesma forma. E de uma forma mais fácil de você ter essa assertividade dele, é você criar algum tipo de incentivo. Então, por exemplo, responda a sua pesquisa e ganhe um brinde, você vai ganhar um desconto, ou algo do tipo, porque aí você amarra ele de duas formas. Você vai ter esse cliente respondendo a sua pesquisa, e ainda você já garante uma recompra, porque se você manda um... para ele te responder com desconto, ou ele respondeu para você sabendo que ele vai ter um brinde, esse brinde vai ser em uma próxima compra, esse desconto vai ser em uma próxima compra. Então, você já amarra ele de duas formas, você já consegue trazer esse cliente para fazer uma nova compra, e ainda ouve esse cliente. Então, ouvindo ele, você consegue identificar algum ajuste que pode ser feito aí no seu negócio, entendeu? Agora, para você definir o seu cliente, para você... Às vezes, no início lá, você definiu o seu cliente. Só que se você não tiver um ótimo sistema operacional, ferramentas que vão munir você de diversas informações, você consegue... você precisa ter o maior número de informações possível para você conhecer esse cliente, para você gerar relatórios. Então, por exemplo, nós temos vários relatórios que podem nos ajudar a conhecer o cliente e a fazer um marketing mais assertivo, a criar um conteúdo que vai gerar valor para aquele cliente, que aquele cliente vai ter uma assertividade melhor. Então, você tendo uma ferramenta, você tendo um sistema que te ajuda com isso, que cerca o cliente de diversas informações, você tem uma assertividade muito maior na hora de você criar uma campanha, ou de você criar um marketing, uma ação de marketing durante todos os meses. Funciona? Que bom, que bom. Fico feliz. A gente pode criar também alguns canais de atendimento. O canal de atendimento, que eu digo, na verdade, seria, por exemplo, como você faz para... Você não pode simplesmente esperar o seu cliente vir até você. Ele fez a primeira compra e você vai ficar esperando ele a retornar a essa compra. Eu acho... Nós, por exemplo, que vendemos refeições. Então, o que a gente vê? A gente, com um sistema, uma ferramenta legal, eu consigo saber quantas refeições o meu cliente comprou. Por exemplo, o meu cliente fez uma compra de um kit de 30 dias. Ele fez uma compra mensal. Então, eu já sei que daqui a 30 dias, provavelmente, ele vai precisar novamente de uma refeição. Então, antes, a gente pode se antecipar. antes desse cliente ir no mercado novamente, buscar uma nova refeição, comprar um novo kit de refeições, eu posso mandar um lembrete para ele. Falar, ah, fulano, manda um WhatsApp ou manda um SMS. Mais uma vez, de acordo com como esse cliente veio até você, você pode ir até ele novamente. Então, se esse cliente veio para você através de um telefone, nada impede de você ligar para ele. Falar, ah, fulano, como é que está o seu estoque de refeições? Vamos fazer uma nova compra? e você entra em contato com ele para tentar já se antecipar e já fechar essa nova venda, já ter essa recorrência na compra antes do cliente pensar em procurar uma nova refeição. Agora, se você tentou, se você mandou um lembrete e esse cliente não te deu um retorno, passou lá nesse exemplo aqueles 30 dias que o cliente fez a compra, a refeição dele provavelmente já acabou, então, o que eu posso fazer? Num segundo momento, eu mando um lembrete com desconto exclusivo. Então, ah, fulano, suas refeições provavelmente acabaram, que tal você ter 5, 10, 15% de desconto numa nova compra? Então, antes dele pensar em ir no vizinho, ele volta para a gente com esse lembrete. Então, a chance dele retornar, dele já fazer uma nova compra, ela é muito maior e muito melhor também. Outra coisa que às vezes parece clichê, todo mundo sabe, mas a gente precisa ter um atendimento personalizado. o que seria esse atendimento personalizado? A gente não vende mais produto hoje em dia. Hoje em dia, produto é muito simples, qualquer um tem produto, você tem que vender a experiência do cliente. Então, o meu cliente que ele compra uma alimentação, o que ele quer? Ele quer ter bem-estar, ele quer ter uma praticidade, ele quer ter um novo estilo de vida, entendeu? Ele quer ganhar tempo para usufruir com outras coisas, para praticar uma atividade física, um hobby, ou simplesmente curtir a família. Então, para ele ter essa boa experiência, eu preciso vender desde o início, desde o primeiro atendimento, ou ele vem através da gente por e-mail, pelo chat, que a gente tem um chat online no site, ele pode vir por telefone, você tem que estar com a sua equipe alinhada. Toda a sua equipe tem que conhecer todos os passos do seu produto, inclusive o entregador lá na ponta, porque quando você faz uma compra online, ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, ninguém olha quem é a empresa, ele só olha quem é o site. Agora, o entregador, todo mundo conhece, então se você chegar lá, o entregador vai entregar, vai levar as refeições, e é um entregador mal educado, que não dá um bom dia, ou que simplesmente não fala nada, apenas entrega a refeição e vai embora, pode gerar um certo mal estar, entendeu? Então, os nossos entregadores são treinados, principalmente quando é o primeiro cliente, quando é a primeira compra do cliente, ele é treinado a entregar o produto e fazer uma breve explicação, dar algumas dicas de como ele usufrui melhor aquele produto. Então, o nosso produto, por exemplo, que é o alimento congelado, umas dicas de como ele pode aquecer melhor aquele produto, pô, é melhor você aquecer no micro-ondas, é melhor você aquecer em banho-maria, ou assim ele fica, dependendo da refeição, ele pode ficar melhor de tal forma, algumas dicas para dar uma atenção maior àquele cliente. E, assim, de todas, 100% dos meus clientes novos, que têm essa experiência com um entregador, um simples entregador, eu costumo receber vários feedbacks que a gente nem esperava, falam, nossa, é um entregador diferente, esse entregador, ele me deu uma explicação, não simplesmente entregou o produto e foi embora. então, isso pode ajudar bastante, principalmente na sua primeira compra. Na hora daquele cliente pensar em uma alimentação novamente, pensar em recomprar, ele vai lembrar da gente. Falar também sobre algumas estratégias de fidelização. Então, assim, hoje, aproximadamente 6% das lojas virtuais, elas utilizam um sistema de pontuação. O que é a pontuação? Por exemplo, hoje, o que nós fazemos na Lab Pronto? Todos os nossos clientes, 5% do valor que ele compra retorna para ele em pontos. Esses pontos, eles geram créditos. Ou seja, você fez uma compra hoje, 5% daquele valor que você comprou hoje, você já pode utilizar ele na sua próxima compra. muito mais prático, simples, sem qualquer tipo de dificuldade para o cliente. Ele já vai lá, na hora que ele se loca, ele já vai saber quantos pontos ele tem, ele pode utilizar na hora, ele pode utilizar por até um ano aquela pontuação. Ou seja, eu tenho clientes que hoje fazem compras e ele só paga o frete. Ele compra lá um kit de refeições e ele não paga absolutamente nada. Então, isso é uma forma, uma estratégia também de recorrência. Porque ele sabe que comigo e com a gente, ele acumula pontos que vai valer dinheiro. E não outros programas de pontos. Tem que ser uma coisa muito simples que o cliente entenda e que seja realmente usual. E não acumular diversos pontos para trocar por uma coisa nem sempre tão significante como você espera. Mais uma vez, aquilo que eu comentei sobre expectativa e realidade. Então, ele acumulou os pontos, a expectativa dele e a realidade tem que ser exatamente o que ele espera. E hoje, até apenas como um dado, 50% hoje dos e-commerce utilizam apenas a forma de cupons como tentativa de fidelizar. Então, a gente tem que utilizar outras ferramentas também para trazer esse cliente para nós. Hoje, como a gente trabalha com alimentação, eu posso vender apenas uma refeição para o meu cliente. Eu não tenho um problema com relação a isso. Porém, a refeição, o cliente, ele come todos os dias. Então, por que eu vou vender uma refeição se eu posso vender um kit de refeições, diversas refeições para ele? Então, a gente trabalha com aquele sistema de quanto maior o número que ele acumula, o número que ele adquire, maior o desconto que ele vai ter. Então, eu posso vender kit semanal, quinzenal, mensal, e quanto maior o número de refeições que ele acumula, maior é o valor que ele vai ter de desconto. Então, isso é uma fonte de recorrência muito legal também, que a gente pode implantar não só no ramo de alimentação, mas fazer aqueles combos de produtos que também pode trazer além de você aumentar o seu ticket médio, você também pode ter essa recorrência nas suas próximas compras. Aqui é apenas uma ferramenta também que é imprescindível, é importantíssimo você utilizar, é não só aquele marketing do compra, compra, compra. Como hoje todo mundo fala, é muito, todos os palestrantes devem ter comentado referentes ao marketing de conteúdo. Se você não agregar valor à sua marca, se você não gerar um conteúdo para o seu cliente, o seu cliente só vai ver como um simples produto, e não como uma marca. Então, se você passar dicas para o cliente, você fala de algumas curiosidades, no nosso ramo, por exemplo, de alimentação, posso dar algumas dicas de dieta, algumas dicas de alimentação, saudável, e até mesmo algumas experiências que a gente pode passar para o cliente, isso tudo pode agregar muito mais valor à sua marca. Então, não só produto, não só compra, 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 como também a marca. Pensar sempre na marca para o cliente quando ele lembrar do seu produto, ele vai lembrar da sua marca, e não do seu produto, ele vai lembrar da leve e pronto. A gente tem até um blog também que tem diversas dicas de curiosidade com relação a isso. E uma das fontes hoje que eu mais gosto com relação a clientes fixos, a compras recorrentes, é um cliente fixo com parceria. O que é um cliente fixo com parceria? É o B2B, é a gente tentar buscar experiências compatíveis com outras empresas. Então, por exemplo, eu vendo alimentação, às vezes eu tenho uma nutricionista que ela passa a dieta para aquele paciente dela, porém o paciente dela tem dificuldade em manter aquela dieta, e aí ele acaba não voltando na nutricionista. Por quê? Porque ele não conseguiu acompanhar aquela dieta. Então, nada mais agradável para ambas as empresas, tanto para leve e pronto, como para nutricionista ou para uma academia, enfim, é ter essa parceria. Você dá uma dieta para o seu cliente e a gente fornece as refeições. Hoje, uma academia, cerca de, agora eu não tenho um dado exato, mas grande parte dos alunos acabam falhando, acabam desistindo da academia nos três primeiros meses. Por quê? Porque ele já está passando um tempo na academia. O tempo que ele poderia estar praticando essa atividade física, ele acaba não conseguindo conciliar com a alimentação. Então, ele acaba não tendo resultado. Ele não tendo resultado, ele acaba desistindo da academia. Então, a gente tendo essa parceria com academias também, isso vai estimular muito o aluno, vai dar muito mais ânimo para o aluno continuar, e isso vai ser bom para a academia, que a academia vai ter esse aluno por mais tempo, e nós também, que vai fornecer a refeição por mais tempo. E isso gera uma, além dessa parceria, a gente pode fazer troca com troco. Além de ele estar indicando o aluno para nós, a gente pode reverter isso em porcentagem para o empreendedor também, como forma de parceria. Outra parceria também que eu acho muito interessante seria entre, a gente fornece a refeição, e nós temos uma empresa, um escritório, ou uma empresa de qualquer ramo, que ele quer passar, para agregar valor à marca dele, ele quer dar uma qualidade de vida para o seu funcionário. Então, o funcionário da empresa já trabalha em horário comercial, chega em casa às vezes estressado por conta da pressão da empresa e tudo mais, e ainda tem que pensar na alimentação. Então, a gente fazendo essa parceria com a empresa, a empresa, ela nos indica, ela dá ao colaborador mais essa praticidade de ter uma alimentação saudável, de qualidade, e ainda o colaborador, por conta disso, ainda tem desconto. Então, ele vai ver a empresa dele como uma empresa tem uma marca, além de agrega valor à própria empresa que ele trabalha, ele olha a empresa dele com bons olhos, porque a empresa dele tem um acordo com diversas outras empresas com desconto. Então, trabalhando naquela empresa, eu vou ter diversos tipos de benefícios com relação a isso. E, uma última mensagem para vocês, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje, vamos tocar o barco, não ficar pensando só no futuro, o futuro, vamos começar hoje mesmo. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muito obrigada. Aqui os meus contatos. Obrigada, Rafael. Uma boa tarde. Obrigado. Lucas, por favor. Eu estou com uma briga eterna com esse negócio. Ah, esse negócio aí. Se quiser trocar, você fala. Não, fica tranquilo. Tá bom? Bom, vamos lá. Meu nome é, primeiramente, obrigado, Viviane, pela oportunidade. Meu nome é Lucas Marim, eu sou um dos sócios da One Market, que é uma plataforma de clubes de assinatura e de e-commerce no segmento de alimentação saudável. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já compraram de algum clube de assinatura? A gente vê que o número é bem pequeno ainda, né? Ainda é bem incipiente. Bom, a One Market é uma marca nova. Ela tem em torno de três a quatro meses e ela foi criada em cima de toda a experiência que a gente obteve com o clube Gluten Free Box, que é um clube de assinatura de produtos sem glúten e sem lactose. Eu vou passar um vídeo aqui que dá uma ilustrada do que foi a Gluten Free Box no começo e, basicamente, dá para vocês entenderem como funcionar a sua operação. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é aquela coisa bem de começo de empresa, de startup. Bom, vamos lá. Como tudo começou? A glúten free box não nasceu de cara. Ela foi um processo. Ela cresceu através da identificação do problema real que existia. Opa. Vamos lá. O que aconteceu? Um dia em específico, eu estava na casa dos meus pais e uma amiga de longa data deles estava lá. E essa amiga dela é celíaca. Não sei quantos aqui conhecem a doença celíaca, sabem o que é ser um celíaco. Que é uma doença autoimune que as pessoas não podem ter que tirar completamente o glúten da dieta. Quando ela me disse que ela tinha feito um site totalmente institucional, que tinha fotos de um pão, por exemplo, esse é um pão que ela faz, que ela vendia a 35 reais e ela não tinha um e-commerce, ela tinha um site com telefone para vender. Quando ela me disse que veio uma pessoa de Sorocaba, ela é aqui de São Paulo, na Zona Norte, uma pessoa de Sorocaba buscar um pão, eu falei, pera, uma coisa está muito errada, né? Custa 35 reais o pão, mais a gasolina, mais o pedágio, mais, pô, o tempo dela, né? Três horas para ir e voltar, para comprar um pão que custa 10 reais no supermercado, uma coisa está muito errada, né? E aí a gente, eu e meu sócio, que começamos a empresa, a gente começou a entender, né? Dar uma estudada para ver o que realmente acontecia. E um dos principais dados que a gente pegou é que hoje 7% da população, ela é celíaca ou ela é intolerante ao glúten. Ou seja, não pode comer de jeito nenhum, sem contar todas as pessoas que hoje, por dieta, decidem tirar. Só que assim, a gente teve que aprofundar para ver se isso era algo pontual, né? O caso do cliente da amiga da minha mãe, ou, enfim, era realmente uma coisa, uma dor muito forte por trás. E foi o que a gente descobriu, né? Esse consumidor, que é um consumidor, ele é um consumidor totalmente carente de produtos, né? Ele, basicamente, ele vive com uma ponta de gôndola, ele vive com... Esses produtos nessa gôndola, elas são caros e totalmente difíceis de encontrar. Desculpa, e a validade é muito baixa. Ou seja, a gente está falando, realmente, que essa demanda desse consumidor é totalmente reprimida, porque não tem oferta. Então, os principais problemas desse consumidor que a gente elencou eram a falta de acesso, né? Acesso, variedade e preço. Aí a gente olhou para isso e falou, legal, né? Vamos fazer um e-commerce, né? É a primeira solução que você pensa no momento. Só que a gente tinha, na época, 10 mil reais de cada um. A gente estava desempregado, né? Ou seja, a gente ia iniciar um projeto que fosse, realmente, o projeto das nossas vidas. Só que com 20 mil reais não dá para montar um e-commerce. Um e-commerce realmente de qualidade, que você vai ter um RP, você vai ter uma plataforma de venda, alguém para fazer o site. Não dá. Sem comprar, sem contar o estoque que eu tenho que comprar para poder começar um e-commerce, para poder agregar valor para o consumidor. Então, não dava. Aí o que a gente pensou? Vamos procurar outras formas de realmente fazer o negócio acontecer e resolver o problema desse consumidor. E aí surgiu um modelo. Que modelo foi esse? Foi um modelo de clubes de assinatura. Esse modelo de clubes de assinatura resolvia exatamente os três problemas que a gente estava precisando naquele momento, que era comodidade, variedade e um custo-benefício que atendesse a necessidade do consumidor. E aí a gente começou, e basicamente, assim, eu preciso explicar um pouco para vocês como funciona, como pelo menos funcionava o modelo de clubes de assinaturas no início, isso foi em 2014, quando a gente começou a operação. Os clubes que existiam na época, eles trabalhavam como um formato de media kit. Eles se vendiam como uma agência para a indústria. Então eles chegavam para a indústria e falavam assim, olha, eu tenho consumidores segmentados, ou seja, consumidores saudáveis, e você tem um produto que atende exatamente a esse consumidor. Me dá produtos de graça que eu te vendi em uma pesquisa de mercado e uma divulgação nas mídias sociais. Aí a gente falou, pô, legal, faz sentido, eu não vou precisar gastar em estoque já, é uma coisa a menos para eu gastar no projeto. E aí a gente falou, legal, vamos começar. Primeiro mês, 200 assinaturas, segundo mês, 400, terceiro mês, 600. A gente falou, legal, estamos escalando. Só que a gente começou a perceber que a gente tinha um problema. O nosso crescimento começou a ficar totalmente limitado ao budget de marketing da indústria. A gente está falando de indústrias de pequeno, médio e forte aqui, em grande parte. Eu não tinha como chegar para uma indústria e falar, ó, me dá mil produtos bonificados, depois, imagina, 5 mil produtos, esquece, eu estou comendo a metade da produção do cara do mês. Aí a gente falou, legal, a gente vai ter que mudar isso. E aí é que a gente fala que foi o grande pulo do gato da operação da Gluten Free Box, comparado a todos os outros clubes de alimentos que existiam no país, no momento. Hoje ela é líder no segmento. A gente decidiu monetizar esse cara. A gente chegou numa proposta de trabalhar com preço de custo. Como é que é isso? Bom, ao invés de você ficar dando produto para os outros concorrentes, chega para mim, eu compro o seu produto a preço de custo, e o que você ganha? Você ganha um marketing 100% de graça. Eu te ofereço as mesmas coisas. Pesquisa de mercado e divulgação nas minhas sociais e blogueiras. Hoje a gente, na época menos, mas hoje a gente tem em torno de 400 ou 500 blogueiras na nossa base, e a gente manda por mês 100 blogueiras. E olha, para esse segmento de alimentação saudável, acho que ele pode falar, vende. Os influenciadores são realmente importantes nesse segmento. E assim, aí o que eu ganhei a partir do momento que eu decidi comprar produto? Algo que os outros clubes não tinham, que é o quê? Liberdade de escolha. Isso é fundamental, porque eu consegui agregar valor para esse consumidor. Eu consegui entregar uma proposta de valor que fizesse sentido, porque eu sei o que esse cara precisa. Eu sei que ele precisa de um pão, que ele precisa de uma massa. Então, a partir do momento que eu consegui escolher o que ia em cada caixinha, eu consegui entregar isso. Até cerveja sem glúten ia nas caixinhas. Mas por que a gente tracionou? Hoje a gente tem 5 mil assinantes, só na Gluten Free Box. E por que a gente coloca quatro fatores principais para esse sucesso? Primeiramente, a curadoria. A gente está falando exatamente do ponto que eu comentei na slide anterior, é eu consigo escolher o produto. A partir do momento que eu entendo o que esse consumidor precisa, eu vou conseguir garantir uma proposta de valor para ele ao longo do tempo. Segundo, experiência. A gente tinha que se diferenciar de um e-commerce, porque a gente não dava a liberdade de escolha do consumidor. O que a gente agregou? Vocês viram lá o celofane, o adesivo, a gente manda a tabela nutricional até na caixa, então todo mundo que está recebendo os produtos sabe exatamente o que vai glúten, o que glúten, nada vai. Glúten, lactose, açúcar, todos os principais ingredientes que preocupam o consumidor, a gente coloca lá. Terceiro, referência nas redes sociais. A gente está falando de um consumidor que ele é totalmente noiado, preocupado com o que vai, desde glúten, lactose, ele olha no rótulo. Então, o consumidor que ele precisa comprar algo, que ele tenha confiança. Então, de um lado, a gente tinha que garantir isso na entrega do produto, e no outro, a gente tinha que ser referência em conteúdo. Como isso? Hoje a gente tem uma fanpage aí de 250 mil seguidores no Facebook, 150 no Instagram, que são as bases da nossa comunicação com esse consumidor. Então, ele olhava, se alguém procurasse no Google lá, produto sem glúten, ele tinha que ver a gente lá. Se alguém que acabou de recém-descoberto que é intolerante, ele tinha que saber, através de nós, o que tinha e o que não tinha glúten. Por fim, plataforma própria. Acho que isso é um ponto bem importante que vai seguir até em relação ao nosso futuro. A gente decidiu, desde o início, partir para um caminho de ter uma plataforma própria, o que realmente nos deu uma flexibilidade e uma vantagem competitiva, de forma geral, em relação a todos os nossos concorrentes que não tinham. Legal. Agora eu vou falar um pouco de todos os aprendizados que a gente teve aí nesses dois anos e meio, para quem precisa entender um pouco sobre clube de assinatura. A operação de um clube de assinatura, ela parece muito uma operação de indústria. Como? Eu tenho dias específicos de cobrança, os meus assinantes são alocados dentro dessas datas de cobrança, e o que a operação faz? É basicamente, produz, 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 no dia específico da cobrança, entrega. Então, é uma operação ativa, no sentido de eu tenho que me preparar, porque eu já sei o que ele vai receber. Só que, enfim, eu tenho alguns dias específicos, eu tenho que preparar com antecedência, porque não é... Eu quero garantir exatamente a experiência de um e-commerce. Diferença do próprio e-commerce, que é uma operação passiva. Vendeu, você espera a pessoa vender para você montar o pedido dela. Produtos perecíveis, a gente está falando de alimento. E, no nosso caso, pão. Que pão hoje que vocês conhecem e duram mais de 45 dias? Acho que eu consigo estar na mão. E todos são do segmento de gluten-free, porque eles precisam, até por falta de giro, garantir que esse produto esteja com qualidade no ponto de venda por mais tempo. E outra, produtos que quebram. Então, a gente tem que garantir, na nossa montagem, que o manuseio seja feito exatamente da forma para não colocar um produto pesado em cima de uma bolacha de água e sal, por exemplo. Então, são todas as complexidades dentro do nosso modelo. Logística reversa, outro ponto bem questionado do segmento de e-commerce. Como a gente faz? A gente entrega uma experiência. Se o consumidor, que pode acontecer, receber um produto mofado por questão de umidade, ou não foi bem embalado, a gente lida com produtos de terceiros, não pode esquecer. Eu preciso garantir essa experiência para o consumidor. Então, se ele recebe um produto que veio quebrado ou mofado, ele recebe de novo uma caixa. Porque é essa experiência que eu vendo. Eu preciso que isso seja, no longo prazo, um fator de sucesso para o nosso negócio. Quarto ponto. Baixo risco de estoque. A gente está falando de compras casadas. Basicamente, eu estimo a quantidade de venda que eu quero ter no mês, e eu faço a compra para poder casar isso. Então, o meu risco de estoque é muito baixo. Porque, realmente, a operação é feita dessa forma. Acho que eu acredito em todos os clubes, em geral. Agora, eu vou falar um pouco do aprendizado em cima do modelo de negócio de clubes de assinatura. Um e um dos mais importantes. Muitos ainda não têm noção de como funciona o clube de assinatura. Plano. Ah, eu assino o plano mensal. Ah, eu assinei, só vou pagar uma vez. Não, amigo. Você está dentro de um plano mensal, só que você pode cancelar a qualquer momento. Ah, eu assinei o plano anual, eu vou receber uma vez por ano. Não. Você vai assinar, vai pagar todo mês, só que você tem que ficar um ano comigo. Só que você está pagando mais barato por isso. Ah, eu quero cancelar no primeiro mês. O que eu faço com o cara que pagou o plano mensal e pagou 20% a mais que você. Não é assim que funciona. Segundo, ele quer a velocidade do e-commerce. Hoje, tem algum... Não sei quem conhece o mercado de clubes. Existem alguns clubes que, por exemplo, de cosméticos, que você assina, só que você recebe a outra caixa do próximo mês. Imagina, você está fazendo uma compra, às vezes, por impulso. Você quer receber exatamente o que você viu lá nas mídias sociais, a blogueira postando, eu quero aquela caixinha com aquele energético, com aquele produto. Você tem que garantir a mesma velocidade de um e-commerce. Não dá para quebrar, fazer essa fricção dentro do processo de compra do cliente. Terceiro ponto. Inove com flexibilidade. Aí eu volto ao ponto da plataforma própria. A gente, exatamente por isso, teve que tomar algumas decisões durante o recorrer desses dois anos, no sentido de adaptar o nosso modelo de negócio. Primeiramente, expandir em restrições, no sentido que a gente assinou, a gente criou uma caixinha de produtos sem glúten. E aí a gente falou, não dá. Tem que colocar produtos sem lactose. Por quê? Porque muitos celíacos e muitos intolerantes a glúten também são intolerantes a lactose. Então, era uma demanda latente que a gente precisava atender. Segundo ponto. A gente percebeu que o nosso consumidor, ele não queria só assinatura. Porque o que acontecia? Eu entregava assinatura para ele, ele conhecia um monte de produto, e ele ia comprar um e-commerce concorrente. Aí eu falava, pô, não faz sentido. Eu estou deixando dinheiro na mesa. E aí a gente realmente trouxe uma primeira, esse foi o nosso projeto beta, que hoje já está full power, que é um projeto de adicionar produtos. Chama-se add-on. É um nome dado para esse tipo de venda, onde o cliente adiciona produto na próxima caixa. Então, é um e-commerce. Sim, eu estou gerando a customização da caixa a partir do momento que ele escolhe o que ele está colocando nela. Mas ainda é uma compra recorrente, e ele não perde a recorrência. Deixando bem claro. E assim, aí, com esse passar do tempo, com essa expertise que a gente foi ganhando, a gente percebeu o quê? Que esse modelo de clubes de assinatura, dentro do segmento de alimentação, ele podia fazer sentido para outros mercados que fossem similares. E aí a gente entra realmente nos próximos passos. Através dessa inovação, dessa capacidade de entender como funciona... A gente hoje realmente se considera expert em clubes de assinatura. A gente conseguiu criar uma plataforma 100% replicável, ou seja, se alguém hoje, de alguma indústria, ou de algum varejo, tem interesse de fazer um clube de assinatura, porque o seu produto tem características de recorrência, fale com a gente. Hoje, em 15 dias, a gente consegue subir um clube de assinatura, do que for realmente, que fizer sentido. E essa inovação, ela trouxe duas grandes realmente descobertas para o nosso negócio, como o Gluten Free Box. Essa inovação, ela abre oportunidades, ela realmente permite a gente entrar em novos mercados, como é um pouco da One Market, que está nascendo para onde a gente está indo. E segundo, esse consumidor, a partir até do que eu mostrei, dos produtos extras, que a gente chama, ele não quer um modelo de negócio ou outro. Ele quer poder tudo. Ele quer um clube para poder conhecer coisas novas, ele quer poder comprar o que ele já gosta. E é aí que nasce a One Market. Ela nasce com a proposta de atender a todos esses mercados e a todos esses modelos de negócio dentro do escopo que eu comentei, que atendam o consumidor. Tem um vídeo agora pequenininho que mostra a One Market, o que é. e a todos esses mercados. O que é a One Market? Ela realmente nasce para tentar revolucionar a forma que a gente pensa em alimentação. O que a gente quer entregar para esse consumidor? Uma alimentação totalmente customizada e personalizada, e principalmente nesse momento, atuando dentro do segmento de alimentação saudável. A gente quer poder entregar para quem tem qualquer tipo de restrição ou busca uma alimentação saudável que seja o one-stop-shop desse cara. A gente fala One Market. O que significa One Market? É um mercado para todos. É um lugar onde todos que tenham problemas diferentes sintam-se em casa. E tudo isso através da recorrência. A gente não quer perder esse DNA de recorrência, que é o que fez parte desde o início da nossa operação. E como fazer isso? A gente vê um crescimento de uma forma híbrida. Primeiramente, um crescimento horizontal para novos mercados, vocês viram os logos dos outros clubes que estão nascendo. E o crescimento vertical, que é através de um próprio e-commerce, que atenda exatamente o consumidor que já sabe o que deseja. Então, nós estamos nascendo para ser uma plataforma de clubes de assinatura e e-commerce. Agora eu trago um pouco para vocês os novos clubes que estão começando. A Lack Free Box já está no ar, ela está começando a ganhar atração agora, tem em torno de três, quatro meses de vida. A Sugar Free lança essa semana, se eu não me engano, provavelmente na quinta-feira, a Vegana Box em junho e a Organic em setembro. Essas são as primeiras caixinhas que a gente tem no nosso pipeline. Tem outras coisas aí que eu não posso contar, mas vai sair também. E agora o nosso e-commerce. Esse é o nosso projeto para esse segundo semestre, que é entregar o quê? Um e-commerce que seja totalmente focado nesse segmento, e que possa, de uma certa forma, vou ver se consigo explicar, eu quero garantir que todos os assinantes que fazem parte desse clube tenham acesso e uma vantagem dentro desse e-commerce. Porque a gente está criando uma plataforma conjunta. Você assina uma caixinha da Vegana, legal, você já é membro da OneMarket, agora você pode ir no clube, no e-commerce e comprar com preços diferenciados. E é isso. É isso que a gente está trazendo com a OneMarket e é onde a gente quer chegar. Obrigada, Lucas. É isso. Palmas para o senhor. Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri